Boa tarde, estou aqui no bairro Nova Vista, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui dessa loja Uma loja com o pé direito alto, pé direito muito bom Aqui o espaço excelente Ao lado nós temos aqui também uma pia, aqui uma cozinha Ao lado nós temos aqui o banheiro Mostra para vocês aqui mais um banheiro Aqui a pia E aqui mais um espaço da loja E é isso, se vocês gostaram venha acessar nosso site Venha também conferir a nossa galeria de fotos e a gente se visita